E aí detalhistas, beleza? E aí, vamos aprender agora aqui uma técnica rápida e fácil para você eliminar a probabilidade de você causar mais riscos no seu carro preto ou em um carro com qualquer cor. Vamos lá? Coisa simples aqui. Então vamos lá, segue a dica aí. Grava isso para você eliminar a probabilidade de riscos e micro riscos em seu carro, certo? Principalmente se for um carro preto, porque carro preto, pelo amor de Deus, ô carrinho que dá trabalho, viu? Meu Deus, cada carro preto que eu pego para fazer um tratamento ou revitalização e etc. é um novo desafio. Mas vamos lá. Para começar, técnica dos dois baldes, dois baldes, shampoo automotivo neutro, esponja macia e pano de microfibra. Aí vai do seu gosto, se você quer usar somente uma, se você quer usar mais de uma, eu utilizo três, porque eu utilizo uma para cada parte do carro, para eliminar ainda mais a probabilidade de causar, de ocasionar micro risco no momento da secagem. Beleza? Se você tiver alguma dúvida de qual é a melhor forma de secar o seu carro com pano de microfibra, você comenta aí, que depois eu faço um vídeo curto aqui também já, explicando para vocês. Beleza? Vocês vão notar que o pano de microfibra, ele tem uma parte que é um pouco mais áspera, a parte de dentro, né? E uma parte que ela é um pouco mais, eu posso dizer, fofinha, né? Mas é feupuda, certo? Então, vocês têm que tomar muito cuidado com esses dois lados aí, de qual maneira você vai utilizar, tá? Então, vamos lá. Primeiro, um balde com água, somente água. Segundo, o segundo balde, você vai colocar água e shampoo automotivo neutro, certo? Por quê? Primeiro, você vai bater água no carro, tirar toda a impureza do carro. Lembrando sempre de cima do carro para baixo, do teto para baixo. Sempre pegando as arestas, as entradas de porta, a aresta da janela, certo? Aquela ali, a parte do para-brisa, a parte da churrasqueira e assim sucessivamente. Beleza? Feito isso, tirou toda a poeira, tirou toda a areia, a sujeira grossa. Você vai jogar a primeira mão ali, né? De sabão, tá? Se você tiver um borrifador, é sensacional. Joga um pouquinho de sabão borrifando no carro inteiro. Deixa agir ali por um minuto, um minuto e meio, tá? Joga água novamente para tirar aquele excesso de sabão. Aí sim, você vai vir com a espuma, a espuma não, a esponja macia. Tem umas até que você coloca a mão dentro, assim, se não me falha a memória, com fios de lã. Muito boa, certo? Você vai fazer o quê? Você tem que estar com dois baldes. Um com sabão e um com água e um somente água. Colocou lá, né? A mão dentro do balde com sabão. Trouxe novamente, levou ao carro e começou a fazer a esfregação. Quando você voltar, você não vai enfiar, enfiar não, né? Colocar, né? Afundar a sua mão no balde que tem água e sabão. Você vai fazer isso no balde que ele é somente água. Beleza? Você vai deixar a sujeira que você tirou do carro em um balde, que é um balde só com água. Vai retirar toda a sujeira da esponja. Depois, aí sim, você volta para o balde que tem água e sabão e leva sabão com água limpa para o carro. Fechou? Porque se você fizer o mesmo processo com somente um balde, você vai estar ali fazendo o quê? Tira a sujeira do carro, leva para o balde, deixa a sujeira no balde, automaticamente o sabão vai ficando sujo, a água vai ficando suja, os contaminantes vão ficando tudo ali na água. E o que vai acontecer? Quando você for esfregar novamente, você só está fazendo um trabalho aí de vai e vem. Tira a sujeira do carro, coloca no balde. Traz de novo a sujeira do balde e coloca de novo no carro. Então, não faz isso. Fechou? Técnica dos dois baldes, ok? Se ficou com dúvida, fala aí nos comentários. Se eu falei rápido demais ou não fui claro em algum aspecto, comenta aí. Isso aqui é uma dica bem rápida e simples, que é só para evitar aí possíveis micro-risos que acabam acontecendo, em suma, na maioria das vezes, na lavagem que é feita de forma inadequada. Beleza? Então, fica a dica aí para vocês. Curtiu? Compartilha essa informação aí para os seus amigos ficarem sabendo também. Já é? Falou detalhistas. Até a próxima dica aí.